Chevrolet S10 versão Midnight com a melhor capota do mercado, capota da nossa grande parceira que é com acessórios, homologada Chevrolet, capota para quem quer segurança contra furto extrema, uma vez que ela é feita em alumínio HS de alta resistência, tem a trava anti-vandalismo, praticidade para o dia a dia, abertura e fechamento no controle remoto, nada de sujar manuseando capotas, LED interno para facilitar a iluminação e a capota que tem um triplo sistema de vedação e sendo a melhor também para redução de entrada de água e poeira, um design contemporâneo, perfil ultra baixo e aqui você encontra toda a mão de obra profissional especializada credenciada Keco, Auto 330 acessórios, tudo para sua S10, tudo para sua picape, tudo para seu veículo Obrigado